Oi pessoal, eu sou a Mariana Osako, eu sou biomédica e professora aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Minha formação acadêmica foi feita no Japão, na Universidade de Osaka, onde eu fiquei 9 anos e fui também professora assistente. Também sou mãe da Helena, como perceberam eu gosto também de Star Wars e dou aulas de histologia. É uma disciplina que tem muito a ver com a minha pesquisa, pois estudar os tecidos do corpo humano é estudar a célula no seu contexto de comunidade. Eu vim apresentar a minha linha de pesquisa e o meu laboratório de Biologia Celular e Tessidual, que também é conhecido pelo nome de Rank Lab, justamente por causa da relevância do Rank L na saúde humana. Então, para facilitar o entendimento do papel do Rank L, eu vou mostrar um resultado que eu fiz recentemente. Diversos fatores estão circulando no sangue e aqueles que sinalizam ou marcam o que pode estar acontecendo em nosso corpo são chamados de biomarcadores. Eles servem para o diagnóstico de alguma doença ou mesmo na identificação de riscos do desenvolvimento dela. Também indicam a estratificação da gravidade ou progressão de um quadro já estabelecido. Por exemplo, o meu nível de colesterol alto pode indicar o risco de um possível entupimento na artéria no futuro, se nada for feito. Então, eles são extremamente úteis para sinalizar de forma simples e rápida quais ações ou terapias são necessárias para a manutenção da saúde. Os biomarcadores são, então, importantes para sinalizar o que se passa em nosso corpo, mas eles são apenas a ponta do iceberg. Muito estudo e pesquisa são necessários para ampliar a compreensão de como o biomarcador se comporta em diferentes situações. Nesse ponto, eu tenho grande interesse na proteína OPG, que é encontrada circulando no sangue e altos níveis estão relacionados com aumento da mortalidade ou prognóstico ruim em algumas patologias, ou até mesmo elevando o risco do desenvolvimento de outras doenças. Por exemplo, pacientes com choque séptico ou isquemia cerebral que apresentam altos níveis de OPG no momento da sua internação têm uma maior taxa de mortalidade comparado com os pacientes que têm menor nível de OPG. Altos níveis de OPG também são encontrados em pacientes obesos com diabetes tipo 2 e indicam um maior risco para desenvolvimento de outras doenças, como as doenças cardiovasculares. Mas, como eu mencionei, o alto nível de OPG é só a ponta do iceberg. Muito pouco se sabe dos processos que acontecem no corpo humano para desencadear todos aqueles quadros. Então, meu interesse é investigar seu papel em diferentes contextos patológicos. Por exemplo, identificando qual célula secreta, em que condições secretas, qual a sua ação naquela célula ou no tecido, as terapias devem aumentá-la ou diminuí-la. O que torna tudo isso muito interessante é que o OPG é uma proteína que é secretada pela célula, mas não se liga a receptor nenhum. Pelo contrário, ela é um receptor. Na verdade, o OPG é um receptor falso, ou também chamado de receptor isca. Ele se liga ao Rank L e este L significa ligante do receptor Rank. Então, o Rank L se liga ao receptor Rank e ativa uma cascata de sinalização que desencadeia a resposta em diferentes células. Quando o OPG está presente, o OPG bloqueia a ligação do Rank L ao receptor Rank. Tanto o Rank L quanto o OPG estão circulando no sangue e, como eu disse, o OPG tem sido considerado biomarcador em diferentes doenças. Então, por causa desse mecanismo de sinalização, uma das formas para melhor compreender o papel de OPG é estudando a ação de Rank L nas células. Em uma das linhas de pesquisa, nós avaliamos o papel de OPG no contexto da obesidade e se é o papel no tecido adiposo, avaliando principalmente os macrófagos infiltrados lá e sua interação com os adipócitos. Esse trabalho foi desenvolvido pelo Ryerson em seu doutorado e um dos nossos achados é que Rank L inibe a via de tol em macrófagos e reduz a inflamação do tecido adiposo. Em outro trabalho, observamos também que Rank L tem efeito no músculo esquelético. E aproveito para apresentar mais um aluno de doutorado aqui do laboratório. Olá, meu nome é Paulo. Eu sou formado em Biomedicina pela Universidade Federal de Pernambuco. Conheci o laboratório da professora Mariana através do curso de verão de Biologia Celular e Molecular. Fiz o meu mestrado sob a orientação da professora Mariana e hoje estou no terceiro ano do doutorado, que tem como tema avaliar o papel da sinalização Rank L na dinâmica mitocondrial do tecido muscular esquelético. O time que investiga o músculo também foi reforçado pelas alunas de iniciação científica Madhu e Júlia. Oi, eu sou a Madhu e eu faço IC aqui no Lab desde o ano passado. Eu sou do curso de Ciências Biométricas aqui da FMRP e o meu projeto envolve a análise do Rank L na expressão de marcadores de biogênese mitocondrial em MioTuts. Oi, eu sou a Júlia, sou aluna de Ciências Biométricas aqui da FMRP e bolsista público aqui do Rank Lab. Eu estou fazendo a minha IC desde o ano passado e o meu projeto de pesquisa se baseia na análise de expressão de Rank, Rank L e OPG na diferenciação de células musculares esqueléticas. Observamos que Rank L aumenta o consumo de oxigênio no músculo relacionado com a diferenciação de fibras oxidativas, possivelmente melhorando a performance em exercícios de resistência. Então, o nosso desafio agora é entender como o Rank L participa desse processo. Recentemente, publicamos um trabalho demonstrando que o estímulo de Rank L aumenta o gasto energético nos adipócitos, pois aumenta a queima de gordura e geração de calor em processos mitocondriais. Assim, relatamos o impacto do Rank L e OPG no tecido adiposo branco. Esta mudança no perfil metabólico do adipócito também é chamada de Browning, em que o adipócito branco passa a ter as reservas de gordura em pequenas gotículas e tem aumento no seu volume de mitocôndrias. Isso gera adipócitos Beges, que consomem suas reservas de gordura e adissipam a energia em forma de calor. Aqui observamos adipócitos Bege em diferenciação, ainda com um aspecto alongado e fibroblastóide, e células pequenas arredondadas no início da diferenciação. Quando a célula foi diferenciada com o estímulo de Rank L, observamos que ela já tem um formato mais arredondado e com presença de gotículas de gordura no mesmo tempo de observação. Isso indica que Rank L acelera o processo de diferenciação do adipócito Bege. Estes e outros dados estão melhor descritos neste artigo, que é resultado do doutorado da Flávia. E ele resultou também no depósito de uma patente do uso da proteína Rank L e de um peptídeo análogo, o MHP1, na diferenciação do adipócito Bege. Com estes estudos em adipócitos e tecido adiposo, focamos bastante nos processos de diferenciação celular. Estamos agora interessados na formação dessas gotículas, que aqui na imagem aparecem como pequenas esferas brilhantes dentro da célula. Nesse contexto de pandemia da Covid-19, nós resolvemos contribuir também para a geração do conhecimento, no entendimento da ação do SARS-CoV-2 em vários tecidos humanos. Então, aproveito aqui para apresentar mais uma aluna de doutorado do laboratório, que vai falar um pouquinho mais sobre esse projeto. Oi, pessoal! Meu nome é Beatriz, eu sou biomédica, aluna de doutorado do programa de pós-graduação em biologia celular e molecular. Desenvolvo meu trabalho no laboratório de biologia celular e tecido alto, sob orientação da professora Mariana. Provavelmente, vocês já devem ter ouvido falar que pessoas obesas, elas podem evoluir para a forma mais grave da Covid-19. O meu estudo busca entender a relação do vírus SARS-CoV-2 com o tecido adiposo e os riscos de evolução dessa doença para a forma mais grave. Então, atualmente temos projetos que investigam processos de mudança do tipo de fibra muscular, fatores que influenciam na diferenciação dos adipostos e o papel dos macrófagos no tecido adiposo. Agora também investigamos como o vírus SARS-CoV-2 interage com o tecido adiposo para agravar o quadro da Covid-19 em pacientes obesos. E aqui no laboratório, utilizamos diferentes metodologias para responder as nossas perguntas científicas, como por exemplo, modelo animal, técnicas de biologia tessidual e celular, focando em técnicas de diferenciação celular e microscopia, e também ferramentas de biologia molecular para identificar os mecanismos moleculares que estão por trás desses processos. Se você tem interesse em pesquisar esses temas e fazer pós-graduação aqui no meu laboratório, mande uma mensagem. Você pode me achar nas redes sociais ou por e-mail. Espero teu contato. Até lá!